Oi, Camila. Bom dia, tudo bem? Boa tarde já. Sim, boa tarde já, Felipe. Tudo bem? Oi, Carlito. O Glauco. Tudo bom? Boa tarde. Vou passar a palavra para o Glauco para fazer a primeira pergunta, porque o e o Carlito, a gente está aqui falando muito, não é, Carlito? Está sem som, Glauco. Está sem som, Glauco. Está mudo aí, multado. Você botou no mudo, silenciou isso. Agora sim, porque deu um probleminha na câmera aqui, eu desconectei, aí mutou tudo. Mas, enfim, Camila, seja muito bem-vinda. A Camila, junto com outras duas pesquisadoras, também a Esther Solano e a Thais Pavês, fizeram um estudo, o Carlito, o Felipe e toda a comunidade de fórum, chamado Bolsonarismo sem Bolsonaro, que é baseado em pesquisas qualitativas, explicando para quem acompanha a gente que a pesquisa qualitativa é diferente da quantitativa que faz aquelas perguntas ali, aquele questionário que tem diversas perguntas, a pessoa tem que responder em quem vai votar ou não. A qualitativa exige uma interação maior, uma conversa mais aprofundada, com alguns núcleos separados de pessoas. E aí tem uma... Entre os pontos abordados por esse estudo, tem a Lei 2, que são relacionados às eleições municipais do Rio de Janeiro, também a Lei 3, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. E eu queria que a Camila falasse a respeito das impressões, daquilo que pode ser analisado a partir dessas conversas, das expectativas principalmente desse eleitorado autodenominado bolsonarista, em relação às eleições nessas três capitais. Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, Glauco, como você falou, a gente então fez entrevistas com pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018 e em 2022 nos dois turnos. Então, são realmente... É um eleitorado fiel do Bolsonaro. E a nossa intenção era entender tanto como que esse eleitorado estava... Enfim, quais eram os sentimentos, as opiniões que eles tinham sobre o bolsonarismo hoje, pensando que o Bolsonaro agora está ineligível. Então, o Bolsonaro se tornou... A gente queria entender em que medida o Bolsonaro se tornou ou não um grande cabo eleitoral, se as pessoas iam se guiar pelo apoio do Bolsonaro ou não, sobretudo nas eleições municipais agora desse ano. Então, a gente entrevistou pessoas de BH, Rio de Janeiro e São Paulo, capital. E o que foi interessante é que a gente observou, na verdade, as pessoas continuam considerando o Bolsonaro como uma grande referência. Então, para todo mundo que a gente conversou, ele realmente continua tendo um poder, um impacto muito grande. E o que as pessoas falaram para a gente é não, o apoio do Bolsonaro, então, ele é, sim, importante. Quando a gente vai pensar, vai decidir qual candidato, o candidato a gente vai apoiar, vai votar. Agora, tem uma coisa que a gente achou interessante, que foi o seguinte. Ao mesmo tempo, as pessoas falavam assim, olha, o apoio do Bolsonaro é importante, mas ele não é decisivo. Por quê? E aí eles falaram assim, olha, a gente já teve, num certo sentido, mais experiências com isso. Então, em São Paulo, as pessoas falaram assim, olha, a gente votou no Dória, achando, porque na época o Dória reivindicou, o apoio do Bolsonaro, teve toda aquela coisa, mas logo depois os dois brigaram, enfim, divergiram ali na pandemia, etc. Então, as pessoas já falaram, não, e aí a gente logo se arrependeu de ter votado no Dória por conta disso. E também as pessoas no Rio falaram a mesma coisa do Witzel, né? Então, assim, a gente também votou no Witzel para o governo do Estado, e ele foi um mau governador, teve todo, enfim, escândalos, etc. A gente se decepcionou muito. Então, o que eles falavam assim, olha, então sim, o apoio do Bolsonaro é importante? É importante. Mas o que a gente vai olhar mais, e isso também em Belo Horizonte foi a mesma coisa, é a adesão dos candidatos e candidatas, e aí isso vale, inclusive, para candidatos e candidatas à vereança, né, à Câmara Municipal, em que medida eles são comprometidos com os valores do bolsonarismo. Tinha até algumas pessoas que falavam uma ética bolsonarista, né? Então, assim, para eles, para os eleitores, para esses eleitores, pouco importava, por exemplo, se, ah, a gente sabe que, por exemplo, um prefeito, uma prefeita, mesmo vereador, não vai ter um poder de fazer uma grande alteração no que diz respeito à legislação sobre aborto no Brasil, né, ou mesmo na região ali, né, não faz sentido. Mas eles falam que não interessa, porque para ele é isso, assim, é adesão a essa cartilha de valores. Então, a pessoa tem que falar isso, ela tem que falar que ela é a favor das pessoas, né, andarem armadas, ela tem que falar que ela é contra qualquer tipo de, né, avanço em relação à legalização do aborto, etc. Então, ela tem que, né, vamos dizer assim, dizer que ela apoia todos esses valores e que ela está com o Bolsonaro e não abre mão, independente do que acontecer. Então, isso é mais importante para as pessoas, né, essa adesão a essa cartilha aí do bolsonarismo. Antes de passar a palavra para o Calido, queria só pegar esse gancho, Camila, porque quando eu vi ali, e pelo que você está falando também, isso é uma má notícia para o candidato Ricardo Nunes, né, o atual prefeito de São Paulo e que está concorrendo à reeleição. Porque, primeiro, ele hesitou bastante em formar uma chapa com o vice, que agora é um comandante da rota, que me parece até mais alinhado com o Tarcísio do que com o Bolsonaro, exatamente, com a imagem do Bolsonaro. E tem dois postulantes ali que encarnam um pouco esses valores bolsonaristas, né, o Pablo Marçal e o da Atena, que tem na trajetória dele essa questão da segurança pública, que é muito cara ao bolsonarismo. Você também vê dessa forma? Você acha que esses valores, né, que esse eleitorado do Bolsonaro tem, independentemente do apoio explícito dele, podem acabar atrapalhando um pouco a campanha do Ricardo Nunes? Olha, eu acho que, assim, o que a gente percebe, né, depois também a gente fez algumas outras pesquisas, inclusive pensando na candidatura do Pablo Marçal, é que ainda está muito cedo para dizer, assim, né, as próprias pessoas falam, ah, a gente ainda está pesquisando, a gente ainda está vendo, né, muitas pessoas não sabem direito nem quem são os candidatos, né, tem gente que não, ou mesmo quando a gente estimula, né, fala quem são os candidatos, a pessoa não sabe exatamente quem apoia, então, para muitas pessoas ainda, é uma surpresa, assim, quando eu falo, ó, o Ricardo Nunes é apoiado pelo Bolsonaro, a pessoa, nossa, né, não sabia, eu identificava ele mais com o Bruno Covas, etc. Então, ainda está nessa fase, mas, a despeito disso, eu acho que o que dá para falar é que sim, segurança pública, sem dúvida, é uma das principais preocupações das pessoas, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, acho que o Rio de Janeiro é até mais forte do que em São Paulo, então, eu acho que não é à toa, né, que as pessoas, enfim, os candidatos, as candidatas procuram dar algum tipo de sinalização nesse sentido para as pessoas, e eu acho que, né, o ex-comandante da rota, né, na vice do Ricardo Nunes, é justamente uma sinalização que ela é muito mais simbólica, eu acho, pelo menos até agora, né, justamente para falar, olha, não só eu estou preocupado com esse tema, mas é um ex-comandante da rota que é muito bolsonarista, então, se você for ver a rede social dele, o Instagram dele, vão ver que, né, só tem foto dele ali com o Bolsonaro, ou com, né, em manifestação de bolsonaristas, etc. Então, também sinaliza, né, para quem depois for pesquisar, for ver, né, provavelmente mais próximo das eleições, a pessoa vai ver isso, fala, não, então, ok, então o Ricardo Nunes tem esse lado. Agora, é exatamente isso que você falou, porque, o que acontece? Se um candidato, uma candidata, ele adere demais ao bolsonarismo, e aí pensando em candidato, né, na eleições para a prefeitura, ele perde o diálogo com as pessoas que não só não são bolsonaristas, mas que, eventualmente, votaram contra o Bolsonaro, nas eleições presidenciais, por exemplo, que não querem, né, que o bolsonarismo esteja na cidade delas. Então, o Ricardo Nunes, ele procura, por isso que ele é hesitante, porque ele procura andar nessa linha tênue para conseguir, num certo sentido, ter o apoio desses dois grupos, ou pelo menos o apoio suficiente para ele conseguir passar para o segundo turno e depois ganhar as eleições. Então, é aquela coisa, ele, obviamente, ele é, sim, apoiado pelo Bolsonaro, isso está bem claro, até agora, claro, as coisas podem mudar, mas, assim, até agora o Bolsonaro está mantendo o apoio no Ricardo Nunes, mas com o surgimento do Pablo Marçal, complica um pouco as coisas, porque o Pablo Marçal, aí sim, está procurando, né, meio que se firmar como um representante ainda mais fidedigno do bolsonarismo, né, e aí, e, obviamente, enfim, as pessoas, então, que são mais fiéis ainda, eventualmente, né, preferem votar no Pablo Marçal do que votar no Ricardo Nunes, que é meio hesitante. Então, sobre o Datena, eu acho que, eventualmente, ele pode, sim, conseguir votos de pessoas que votaram no Bolsonaro, mas aí eu acho que não é uma coisa tão automática, assim, porque, ainda que, né, ele tenha toda essa imagem relacionada à segurança pública, etc., em relação, eventualmente, a outros assuntos, talvez ele se distancie mais e as pessoas não conectam tanto a imagem do Datena ao Bolsonaro, assim, sabe? Então, eu acho que tem isso, assim, quando a gente chegar mais próximo, na época de campanha mesmo, aí eu acho que essa coisa de quem apoia quem, aí vai começar a ficar mais claro para os eleitores, sabe? Carlito? Então, eu concordo com a análise da Camila, né, inclusive, ela traz dados importantes e tem alguns dados que não estão, que a gente não trouxe aqui também, que são extremamente importantes para o cenário de São Paulo, né? Primeiro que a capital de São Paulo, ela é mais centro-esquerda do que o resto do Estado, né? As pesquisas, inclusive, mostraram em 2022, Haddad, eleito governador em São Paulo, Márcio França, eleito senador, Boulos, o deputado federal mais votado em São Paulo, suplicia o deputado estadual mais votado e o presidente Lula o mais votado também na capital. Ou seja, se a eleição fosse só na cidade de São Paulo, a gente teria a vitória até do Lula também, né? Ele perdeu no estado de São Paulo, mas venceu na capital. Outro fator também é a taxa de rejeição. Pesquisas recentes do Datafolha mostram que o candidato apoiado por Bolsonaro é rejeitado 21% mais que o candidato apoiado por Lula. Então, eu acho que essa questão do Ricardo Nunes vem disso também, Glauco, de ele meter um pé lá no bolsonarismo radical e um pé no bolsonarismo moderado, como diria o Grupo Globo, né? Para poder tentar vender essa pecha de que ele é uma segunda leva. Lá no meu livro, A Cronologia do Caos, Felipe, eu cito o cenário, né? Foi publicado em julho de 2022. Eu cito o cenário da derrota do Bolsonaro e trazia esse cenário que a Camila está trazendo, que o bolsonarismo, ele teria uma pós-vida sem o Bolsonaro. Ele não necessariamente precisaria ter mais o Bolsonaro concorrendo a nada para ter vida. Assim como a gente tem pessoas que ainda apoiam a ideologia neonazista, a ideologia fascista, você vai ter pessoas que simpatizam com o bolsonarismo. Eu, na minha tese, pelo menos, até 2030, eles ainda terão algum tipo de força. Eu acredito que a eleição que vai marcar esse rompimento ali, o enfraquecimento do poderio bolsonarista, tanto a nível municipal quanto a nível nacional, será em 2028, nos municípios e 30 a nível nacional. Até lá, a gente vai ver esse cenário que a gente está vendo aqui, porque há 500 anos atrás o autor que a gente cita aqui sempre, Felipe, que é o Maquiavel, já dizia exatamente o que é que o príncipe teria de fazer e é essa cartilha que a Camila acabou de citar. Os indivíduos não precisam ser favoráveis ao aborto, eles só precisam dizer que eles são contrários, eles não precisam ser honestos, eles só precisam dizer que eles são e que vão combater a corrupção, eles não precisam ser religiosos, eles só precisam dizer que eles são cristãos e que frequentam a igreja. E é uma cartilha. E não é uma cartilha do bolsonarismo, é uma cartilha da extrema-direita global. A gente pode criticar qualquer coisa aqui da extrema-direita. A única coisa que a gente não pode criticar é a organização, porque eles são organizados globalmente nas mesmas pautas, nas mesmas estratégias. Quem viu recentemente a entrevista, por exemplo, do governo de El Salvador, viu como é que os representantes do Estado de El Salvador falam, é como se você estivesse entrevistando o ministro do governo Bolsonaro, que existe uma Suprema Corte que era golpista e que a esquerda quer acabar com o país e que eles defendem a família, são contra o aborto, a liberação das drogas, que é a política da tolerância a zero com o crime. Então, tem essa cartilha. Agora, na cidade de São Paulo, que eu até vi, Camilo, alguns indivíduos que são de uma esquerda que se entendem mais radical, ontem e hoje, chamando o Boulos de traidor, dizendo que o Boulos traiu a esquerda, que ele está dialogando com outras categorias. Esse movimento é um movimento natural da política. A gente que estuda ciência política sabe que o real politique obriga, às vezes, você deixar de lado alguns pensamentos do seu campo ideológico e ceder algumas pautas em troca de um objetivo comum. É evidente que o Boulos não quer estar sentado do lado de figuras que hoje ele tem de sentar, mas a política real às vezes é diferente da política ideal e nem sempre a gente tem a política ideal. Então, a gente tem que jogar o jogo que a gente tem. A gente tem duas opções, ou pega esses dados que você trouxe aí, por exemplo, que são, inclusive, extremamente preocupantes em alguns lugares e tenta decifrá-los e tentar trazê-los para o nosso ponto, ou simplesmente vão ficar brigando nesse puritanismo de que não, eu não posso falar sobre isso, eu não posso discutir com esse grupo. O comentário, por exemplo, do Glauco em relação ao Datena é muito pertinente, por quê? O Datena tem uma imagem associada aos programas policialescos, uma imagem mais bolsonarista, mas ele estava sendo cogitado até pouco tempo a serviço da Tabata ou do Boulos. Então, por isso que eu acredito que os votos do Bolsonaro também, assim como a Camila comentou, não vão diretamente para o Datena e os votos do Datena não irão diretamente para o Ricardo Nunes, eu acho que vai ter uma fragmentação e hoje o maior problema que o bolsonarismo tem em São Paulo realmente é o Pabllo Massal, por dois motivos, primeiro pela ideia da venda do verdadeiro bolsonarista, que ele se vende assim, e segundo, que é uma coisa que nem o PL conseguiu entender ainda, o Pabllo Massal, ele não está na corrida eleitoral por dinheiro relacionado à política, ele quer poder, porque com poder ele vai faturar mais dinheiro com o novo discurso de autoridade no negócio que ele produz na internet, dizendo o quê? Um candidato sem apoio popular conseguiu estar entre os três mais citados em pesquisa, ou se ele for para o segundo turno, e a gente aprende isso na ciência política também, né Camila? Nem sempre o derrotado sai perdedor de uma eleição, mesmo que ele perca a eleição para o bolo se ele for para o segundo turno, será uma grande vitória, ele vai botar na biografia dele e vai fazer um curso como é que um cara outsider ou outlier, como eles costumam se citar também, conseguiu, mesmo sem apoio de nenhuma das grandes lideranças políticas do Brasil, Bolsonaro ou Lula, chegar ali numa eleição e ter 10%, 15%, 30% para o segundo turno. Então, neste momento, o Pablo Massal tem um problema maior, tem tirado um problema maior para o bolsonarismo, porque dinheiro ele tem. Então, oferecer, como estou dizendo, é que vão oferecer 2 milhões, 5 milhões para ele tirar a candidatura, isso é dinheiro que ele faz em um final de semana de curso que ele disponibiliza na internet, isso aí para ele é dinheiro de bala. ele quer agora poder. Então, não adianta o Valdemar oferecer um cargo em 2026, ele quer agora, ele quer mostrar que ele, até porque, Camila, ele tem essa métrica da tal mentalidade vencedora. Então, se ele botar na cabeça que ele pode ser presidente, ele vai ser presidente. Se ele botar na cabeça que ele quer ser prefeito, ele vai ser prefeito. Então, mesmo que ele não seja eleito, o storytelling está pronto. Ele vai dizer que foi atrapalhado pelo sistema bolsonarista que não queria ele e pelo sistema petista que via ele como ameaça. Dos dois, ele vence. dos dois modos, ele vence, Felipe. Concorda, Camila? Não, concordo bastante. Inclusive, é bom lembrar da mesma linha que o Cali estava falando que o Tarcísio, por exemplo, ele perdeu na cidade de São Paulo. Não sei se as pessoas lembram disso. Então, o bolsonarismo perdeu completamente na cidade de São Paulo. então, de fato, fica essa situação muito, num certo sentido, meio difícil mesmo. Quer dizer, e aí, acho que a questão da segurança pública, como você bem levantou, Carleto, acho que tem uma coisa que é assim, bom, como que a esquerda vai falar sobre segurança pública? Como que, quais as políticas que vai propor? porque também não adianta nada, acho que o que acaba acontecendo é que na falta de um programa sério, de esquerda, enfim, o mesmo progressista, acaba se reproduzindo as mesmas práticas da direita. Então, se a gente for olhar, por exemplo, para outros estados, no Nordeste, etc., mesmo governados, por exemplo, pelo Partido dos Trabalhadores, acaba reproduzindo as mesmas políticas da direita. Então, eu acho que também tem esse desafio de você reenquadrar determinadas questões e como que você vai fazer isso. Então, eu acho que a gente já avançou no sentido de que mais as pessoas falavam para a gente nessas entrevistas, isso já há anos que a gente faz, desde 2017 que eu e a Esther a gente começou a entrevistar pessoas que gostavam do Bolsonaro, queriam botar no Bolsonaro, essa questão da segurança pública sempre foi um tema muito forte e o que as pessoas mais falavam era assim, olha, a esquerda simplesmente não fala desse assunto como se fosse um tabu. então, eu acho que é isso, às vezes as pessoas até por conta disso, os eleitores de esquerda, o mesmo centro de esquerda, enfim, acham que, nossa, falou de segurança pública, então vai colocar uma política de direita na prefeitura, enfim, não, não é assim, então acho que isso é um outro desafio. Camila, a gente já está chegando ao final, eu queria te fazer uma última pergunta antes da gente se despedir do público, que é sobre a linguagem, que é um tema, é uma tese que eu venho discutindo aqui no fórum desde sempre, eu estou aqui um ano, mais de um ano falando sobre isso, eu tenho um quadro aqui, não sei se você já viu, que se chama Tomando os Memes de Produção, onde eu só trago memes aqui trazidos pelo público, me mandam para essa arroba aí, underline, Felipe Pena, underline, e eu acho, eu sinto falta disso, eu vejo que a extrema-direita dominou a linguagem das redes, dominou essa semiótica e a gente não, como é que você vê essa questão nos setores progressistas, há uma evolução ou você acha que a gente ainda está parado? Olha, eu acho que do que era certamente melhorou, mas eu acho que ainda tem muito para avançar, então, por exemplo, em relação, vou dar um exemplo só, em relação ao TikTok, a gente também fez uma pesquisa grande com jovens na América Latina, cinco países na América Latina, e a gente percebeu que, vocês estavam até falando do Bukele, por exemplo, os jovens que falam espanhol, espanohablantes, todos eles, todos, quase todos conheciam o Bukele, galera da Argentina, do México, por que isso? Você está no TikTok, o algoritmo vai mandando aquele negócio para você e você vai, o que é isso? E você vai atrás. vários jovens falavam para a gente, olha, a gente quando quer fazer busca, a gente nem vai para o Google mais, a gente busca direto no TikTok. Então, e é isso, tem vários padrões, tem vários jeitos de você fazer com que o algoritmo passe o vídeo, etc. E o ponto é que eu, pelo menos, já vi muita gente progressista, de esquerda e tal, meio fazendo cara de nojo para o TikTok, eu falo, ah, TikTok é só dancinha, TikTok é uma coisa alienada, porque o jovem está alienado, não tem nada a ver, não tem nada a ver, assim, sabe? Às vezes a pessoa nunca nem entrou no TikTok para ver como é que funciona, para ver como é que é e tal. Então, eu acho que ainda, eu dei esse exemplo porque, assim, eu acho que ainda existem muitos preconceitos em relação a essas novas mídias, em relação, é claro que tem uma série de problemas, a gente podia ficar horas aqui falando sobre isso, mas é isso que o Carlos falou, a gente também atua dentro de certas condições, certo? A gente luta para mudar, mas as condições estão dadas. Então, é isso, como é que você vai ficar de fora de uma rede em que você tem uma cultura de engajada? Como é que você vai produzir conteúdo de qualidade nessa rede? Como é que você vai... E outra coisa, como é que você vai engajar os jovens? Porque outra coisa, e eu vou finalizar o que fala aí, eu acho que tem uma questão, obviamente, das redes, mas tem uma questão também que é o seguinte, hoje uma pessoa, principalmente um jovem, ele quer fazer, gostou de política, quer fazer política e tal, se ele for começar a militar na esquerda, ele vai levar muito tempo para, vamos dizer assim, ser alguém no mundo da militação esquerda. Se ele for para o bolsonarismo, é rapidinho, ainda mais se ele for bom de redes, olha, assim, dois anos ele virou um vereador, entendeu? Então, tem essa questão também, eu acho que a esquerda ainda tem, às vezes, pouca abertura, não só para jovens, mas simplesmente para pessoas novas, e não tem ascensão dentro de organizações de esquerda, demora muito tempo. Então, enfim, só finalizo aqui, porque acho que é importante pontuar isso também. Glauco, quer finalizar? Opa, na verdade, tinha uma pergunta aqui, que vai levar um... Você tentar ser rápido, Camila, que a gente já está aqui no fim, mas é que, vendo ali a conversa com você, as conversas que foram feitas na pesquisa qualitativa, e como você ressaltou, o eleitorado bolsonarista é muito atrelado a valores. Você não vê ali a pessoa falando, olha, Bolsonaro fez isso. Não, você vê a pessoa, não, Bolsonaro não pode fazer nada por causa da pandemia, por causa do sistema, entre aspas, enquanto o eleitorado do Lula, é óbvio que Lula também é um líder carismático, mas ele se formou principalmente por conta das condições materiais que melhoraram, para as pessoas, das políticas públicas, seja não só do Bolsa Família, mas do aumento do salário mínimo, tem ProUni, tem universidades federais, tem o ingresso de muita gente pela primeira vez numa família ali entrando no ensino superior. Como é que você vê a clivagem entre esses dois tipos de eleitorado, Camila? E antes da Camila responder, deixa eu já me despedir do Carlito, que ele falou para mim que tinha que sair a uma da tarde. Carlito, mais uma vez, obrigado pela sempre brilhante participação e até a próxima, querido. Obrigado, até mais. Parabéns para vocês e agradeço o convite mais uma vez, Filipe. Até mais. Vamos lá, Camila. Sim, vamos lá. Então, vou tentar ser bem sucinta, Glauco. Eu acho que existe uma divisão, pensando em relação à economia, que é a seguinte, de um lado você tem, como você disse, o eleitorado lulista que justamente se guia muito por essas questões. Então, por exemplo, é óbvio que tem eleitores, eleitoras do Lula, por exemplo, que são a favor do PL em relação ao aborto. Agora, não tem, são pessoas muito reacionárias. Mas, para elas, elas colocam em primeiro lugar todas essas questões que você falou, de políticas públicas, da melhora da economia, etc. Agora, se a gente for olhar para os eleitores do Bolsonaro, uma coisa interessante, e aí eu estou falando do eleitorado popular do Bolsonaro. Uma coisa que é muito interessante é que o que a gente ouve muito é um ceticismo muito profundo em relação à possibilidade do Estado, de fato, promover mudanças importantes na economia e na sociedade que vão afetar a vida dessa pessoa no cotidiano. Então, vou dar um exemplo, assim, que eu acho que sintetiza bem isso. uma vez eu estava conversando com uma mulher, enfim, evangélica, bastante conservadora, eleitora do Bolsonaro, e ela falou assim, olha, eu não acredito mais que o governo, que o Estado, vai poder, de fato, melhorar as condições de melhorar dia, que vai melhorar a saúde, que vai melhorar, enfim, a economia, ao ponto que eu consiga realmente sair do sufoco que eu estou e que eu vivi durante a minha vida toda. Então, o que me sobra? Sobra a minha religião, sobra as coisas que eu acredito, sobra... Então, num certo sentido, o bolsonarismo, se você for ver bem, ele não promete fazer uma transformação muito grande, assim, na economia, assim, do tipo, ah, não. Ele falou, eu sei que a situação é ruim, eu sei que a situação não vai mudar muito, a gente pode fazer uns ajustes aqui e ali, mas, assim, o que a gente pode fazer por vocês é dar livre acesso à coisa. Então, por exemplo, ah, você quer ter arma? Você vai poder ter arma? Ou você quer, né, tipo, ah, que as pessoas, que as, né, pessoas que são LGBTQIA+, não sejam tão, que eles falam, né, na linguagem deles, não sejam tão afrontosas, a gente pode, né, meio que trabalhar nesse sentido. Então, é isso, na verdade, é uma espécie de regulação, né, de determinadas condutas, de determinadas, mas que não são, não vão transformar radicalmente a economia e a, né, assim, as condições mesmo de vida materiais das pessoas. Materiais, eu estou querendo dizer, assim, né, moradia, saúde e tal, mas é óbvio que também, né, aborto tem consequências materiais, etc. Mas, então, é isso. Basicamente, por um lado, os eleitores do Lula acreditam ainda no Estado, na possibilidade do Estado, né, de fato, ajudar as pessoas, e os eleitores do Bolsonaro, não. Então, não existe mais política pública. Tipo, isso ficou impossibilitado, porque, é isso, não vai mudar, não mudou nos últimos, nos últimos anos, pelo menos não de forma importante, então, é um ceticismo muito profundo, sabe, é uma coisa, na verdade, muito triste, assim. Camila, muito obrigado pela tua participação, obrigado por nos ajudar a entender muitos dos assuntos que são importantes para nós, e com essa fala, acho que a gente termina o programa de hoje, né, Glauco? Geralmente, eu termino com um poema aqui, que eles chamam de Fórum Poema, mas hoje, como o Henrique Rodrigues já leu um poema bastante lapidar aqui para nós, eu acho que a gente pode encerrar por hoje, certo, Glauco? Vamos lá, então, Felipe, agradecendo de novo aqui também a presença da Camila, trazendo reflexões muito importantes, né, para esse nosso momento político que a gente ainda tenta entender essa extrema-direita, esse cenário que mudou tanto de forma tão radical nos últimos anos. Felipe. Obrigado, 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 Felipe. Obrigado.